Seja bem-vindo ao curso de Fisiologia Humana voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia no Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Respiração 1, as vias respiratórias. A Respiração Humana Dentro do reino animal, os mamíferos apresentam a maior eficiência respiratória que se pode ser encontrada, pois os pulmões possuem inúmeras ramificações ligando os alvéolos pulmonares. Além disso, a musculatura ligada ao processo respiratório aperfeiçoou-se devido à herança de um músculo que é determinado de diafragma. O caminho seguido pelo ar é o seguinte, o ar penetra pelas fossas nasais, passando para a faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e finalmente aleolos, alvéolos, onde ocorrem as trocas gasosas. E as vias respiratórias? As vias respiratórias são as seguintes, são as fossas nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Essas são as vias respiratórias. Então, vamos para a primeira via respiratória que vamos estudar, que são as fossas nasais. As fossas nasais são duas cavidades internas que se comunicam com o meio exterior, por meio de aberturas, as narinas e com as faringe, e com a faringe, por meio de dois orifícios chamados conas. Interalmente, existe o septo nasal, que separa essa região em duas cavidades paralelas. Na parte superior das fossas nasais, existem inúmeras células sensoriais responsáveis pela olfação. A mucosa que reveste essa região do sistema respiratório é formada por células epiteliais que produzem muco constante, que umedece as vias respiratórias e retém partículas sólidas e micro-organismos existentes no ar. A mucosa das fossas nasais também enrique em vasos sanguíneos. Além da olfação, as fossas nasais estão relacionadas com a filtragem e o aquecimento do ar. Por esse motivo, é importante respirarmos pelo nariz, para que o ar seja aquecido e purificado antes de chegar em nossos pulmões. Então, essas são as fossas nasais. E a faringe? A faringe é um órgão tubular aproximadamente de 15 centímetros, com cerca de 3 centímetros em sua extremidade superior e 1,5 na inferior. Localiza-se atrás das cavidades nasais e é rica em vasos e nervos, sendo formada principalmente de tecido muscular do tipo esquelético, revestido por camada mucosa. Além disso, a faringe não apresenta ação simultânea, pois durante a deglutição ocorre uma inibição automática da sua atividade respiratória, assim, evitando a penetração de partículas alimentares na laringe. Então, vamos ver a laringe? A laringe está localizada na região do pescoço, entre a quarta e a sexta vértebra cervical. Exerce função respiratória e fonatória, além de impedir a entrada de partículas estranhas. A laringe é esse tubo que é localizado na parte anterior do pescoço, que mantém sustentado por peças cartilaginosas. Esse órgão apresenta um orifício que se comunica com a faringe denominada de glote. Acima da glote, encontra-se uma espécie de lingueta, de cartilagem chamada epiglote, que funciona como uma válvula fechando a glote durante a deglutição dos alimentos. Isso depende, impede que as partículas de alimento entrem nas vias respiratórias. No revestimento interno da laringe, existem membranas elásticas, as cordas vocais. Elas são responsáveis pela nossa fornação, pois vibram durante a passagem do ar, produzindo os sons. Então, essa é a laringe. Vamos ver, então, as traqueias agora. As traqueias é o tubo vertical cilíndrico de aproximadamente 20 cm de comprimento e 1,5 cm de diâmetro. Localiza-se entre a laringe e os dois ramos brônquicos. Exerce unicamente função respiratória. Estando presente em animais vertebrados e alguns invertebrados, como os anelídeos e os artrópodes. Suas paredes são reforçadas por anéis cartilaginosos rígidos, que impedem o contato entre elas. Mantém-se sempre o tubo traqueal aberto para que o ar circule livremente. Abaixo das traqueias existe uma bifurcação responsável pela formação de dois brônquios, o direito e o esquerdo. As traqueias e os brônquios são forrados internamente por um tecido epitelial ciliado, responsável pela produção de muco. As partículas de poeira e as bactérias em suspensão no ar, inspiradas, ficam retidas no muco. Devido aos movimentos ciliares, essas impurezas são empurradas para fora. No caso dos fumantes, os cílios das traqueias perdem mobilidade. Desse modo, a proteção contra a entrada de impurezas diminui, formando o pigarro. Ok? E os brônquios? Agora vamos estudar os brônquios. Os brônquios são dois tubos que penetram nos pulmões e sofrem diversas ramificações, formando os bronquíolos. O conjunto de ramificações bronquíocas se parece como uma árvore e por isso chama-se árvore respiratória. Na extremidade dessas regiões, existem os sacos respiratórios denominados de alvéolos pulmonares, conforme a gente consegue observar na imagem. Ao redor da fina parede desses alvéolos, aproximadamente 20 milhões de cada pulmão, encontra-se uma rede de vasos sanguíneos, os quais fazem trocas gasosas ou também denominado de hematose. Hematose, então, é o processo de troca de gases que ocorre nos alvéolos pulmonares. Nesse fenômeno, o sangue venoso perde o gás carbônico e recebe o oxigênio, transformando-se em sangue arterial. Ok? Então vamos agora falar um pouco sobre nossos pulmões. Os pulmões são órgãos esponjosos e elásticos, formados por milhões de alvéolos que se enchem de ar, tendo aproximadamente 25 centímetros de comprimento e até 700 gramas de peso. Então a gente tem os pulmões, o direito e o esquerdo. O pulmão direito é maior em largura que o esquerdo, por apresentar três lóbulos. Mas é mais curto em altura, pois do lado direito o fígado está presente, fazendo com que o diafragma fique mais elevado. No pulmão esquerdo há uma incisura cardíaca, que é a cavidade para o coração. Então vamos ver a anatomia do nosso sistema respiratório, tendo como principal o pulmão. Então a gente tem a laringe, o lóbulo superior direito, a gente tem a traqueia, o lóbulo superior esquerdo, a gente tem a árvore bronquíaca. Lembra que falamos em slides passados? Observem que parece uma árvore. Nós temos os brônquios, temos a pleura, o lóbulo esquerdo, o diafragma, o lóbulo inferior direito e o lóbulo intermediário. Então essa, pessoal, é a anatomia do pulmão. E além disso, os pulmões são revestidos extremamente por duas membranas úmidas, denominadas de pleuros. A pleura interna ou visceral está em contato com os pulmões. Já a pleura externa ou pariental encontra-se ligada à parede do tórax. A umidade da pleura, ou seja, o líquido pleural, possibilita o aumento e a diminuição do volume dos pulmões, sem qualquer contato entre si. O pulmão direito também, ele é maior que o esquerdo, conforme a gente falou. E na porção interna dos lóbulos, existe uma abertura para onde passam os brônquios, as artérias pulmonares e as veias pulmonares. Então, pessoal, a gente aprendeu sobre as vias respiratórias. Obrigado por assistir essa aula. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!